Agora vamos às informações do tempo. Após um final de semana de temperaturas super elevadas, na segunda-feira foi mais um dia quente na maioria das regiões. A frente fria que começa a atingir o estado já provocou chuva e queda nas temperaturas. Mas será que nos próximos dias essa instabilidade vai avançar para as demais áreas? É que nós vamos conferir agora nos mapas a previsão completa para todo o estado. Na terça-feira, a frente fria que avança pelo estado traz chuva à maioria das regiões. As precipitações serão intercaladas com períodos de sol e os volumes maiores se concentram no centro do estado. No extremo norte, o tempo permanece seco. As mínimas mais baixas ficam na casa dos 12 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste, e 13 em Pelotas, no sul do estado. Já as máximas variam entre 20 graus em Gramado, na Serra, 22 em Porto Alegre e 27 em Passo Fundo, no Norte Gaúcho.